Adivinha quem canta? Obrigado a todos que deixaram comentários no vídeo passado. Hoje serão 25 perguntas para adivinhar o cantor, mais uma pergunta bônus no final. Você consegue? Vamos ao quiz. Escute esta música. Quem canta? Opção B, Ludmilla. Quem canta? Ivete Sangalo. Acertou? Adivinha quem canta? Made me swim, made me harder. Qual dessas três cantoras? Acertou-se e disse B. Made me swim, made me harder. Quem canta? É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim. É a Ana Castela. Agora o nosso quadro, casando na... Próxima música. Mas eu gosto assim. Ela não me ama, mas eu gosto assim. Opção A. Mas eu gosto assim. Ela não me ama, mas eu gosto assim. Pergunta 6. Bem pior que eu. Onde? Quem canta? It's not a girl, it's a witch thing. Opção B. Acertou? Bem pior que eu. Onde? Que não... Escute. Baby show me you can come down, come down. Quem canta? Selena Gomez. Baby show me you can come down, come down. Escute. Com exalando, paredão no carro, grave batendo, fazendo tudo. Ha tchuuu! Você conhece a cantora? Ana Castela. Com exalando, paredão no carro, grave batendo, fazendo tudo. Ha tchuuu! Próxima música. Não ama pra porra ou porra nenhuma, assim não quer nada. Não ama pra porra ou porra nenhuma, assim não quer nada. Escute esta música. Vem um pouco preocupado. Quem canta? Quem canta? Opção A. Vem um pouco preocupado. Com a vida. Deus é muito bom. Mandou seu... Quem canta? Quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho. Quem canta? Marília Mendonça. Quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho. Só maquinha de biquíni tá maior pressão, tava que... Quem canta? Opção C. Próxima música. E tem eu, a emocionada. Mais uma da Ana Castela. Eu, a emocionada, que planeja a vida na primeira. Quem canta? Pego todo mundo e eu tô sentindo nada. Tô com as blogueiras. Opção B. Acertou? Escute. Quem canta? Luan Pereira. Você conhece a cantora? Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa. Vontade de morder. Opção B. Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa. Vontade de morder. Próxima música. Ela me perguntou se eu sou trabalhador, ma logo. Opção B. Ela me perguntou se eu sou trabalhador, ma logo. Escute esta música. É tudo o meio, o som batendo, e os graves balançando. Quem canta? Tira o chapéu e a bota, eu me botar gostosinho. Nossa, rosa. Adivinha quem canta? Meu cachê tá valendo sim. Um preço não vou. E meu cachê tá valendo sim. E meu cachê tá valendo sim. Um preço não vou. E meu cachê tá valendo sim. E meu cachê tá valendo sim. Próxima música. A minha intuição não falha. Opção A. A minha intuição não falha. Música Ela pirou na dó de rã, mordi aquele corpinho. Quem canta? Acertou-se disse Luan Pereira. Ela pirou na dó de rã, mordi aquele corpinho. Escute esta música. A maquiagem dela agora é poeira. Quem canta? Ana Castela. A maquiagem dela agora é poeira. Pergunta bônus. O que você prefere? Chocolate branco ou normal? Deixe a sua resposta nos comentários. Aqui estão mais dois vídeos para você continuar a assistir.